A Prefeitura Municipal de Treze Dela do Vale realiza a sexta conferência municipal da cidade. O evento deu abertura com a formação da mesa de honra e a execução dos hinos nacional brasileiro e do município. Em seguida, o prefeito Fred Maia fez uso da palavra. O gestor fala a nossa equipe em que esta conferência contribuirá para o município. A contribuição que é esta conferência está aqui para discutir os problemas da cidade. Fazer planejamentos, que isso é o mais importante. Então a gente está aqui juntamente com a sociedade civil organizada. Poderia ter até mais gente. Poderia estar os sindicatos aqui participando. Mais vereadores, só apareceu três vereadores. Isso é o que é importante. A hora de discutir os problemas da cidade é aqui, na conferência. Para depois a gente irmos cobrar e efetuar o que a gente realmente necessita. Mas, de todo jeito, agradeço as pessoas que vieram. Veio bastante gente. E que isso aqui vai surtir bons efeitos porque a conferência é exatamente para isso. Para resolver os problemas da cidade. E a sexta conferência municipal de 13 dela do Vale estão reunidos poder público, comunidade em geral. Para juntos discutirem um futuro melhor para a cidade. Os principais objetivos da conferência são Propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos do Estado do Maranhão com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à política e o desenvolvimento urbano. Sensibilizar e mobilizar a sociedade local para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes no município, entre outros. A finalidade da conferência é Indicar prioridades de atuação na área de desenvolvimento urbano para o município, o Estado e a União. Elegir as entidades que atuam no âmbito do município para compor, por meio de suas representações, o Conselho Municipal da Cidade no período que corresponderá ao triênio de 2017 a 2019.